Um dos carros mais rápidos hoje andando Começou agora a categoria SS É tudo o que dá Peleuzão sobrealimentado Aqui um dos carros mais rápidos de hoje Opala 4 cilindros turbo Tudo o que dá Nossa como abre velho Opalão aspirado Nesse maravilhoso azul Contra o doijão aspirado brabo Chama no burnout E os opaleiros ficam loucos Olha lá mais uma caravan aqui Essa aqui com as caixonas de roda Você vê que o carro é brabo quando tem as caixas de roda pra dentro Pra caber pneuzão monstro Bonito esse aqui né Marcelão pai do alemão Esse é o alemão pai Parece a do alemão né Lembra bem Lembra bem Só que essa aqui é turbão Tô louco pra ver esse carro andar Corveiro Legal demais Tá aí Caravanzona turbão Vai andar Contra Outra caravan turbão Olha que dupla Que rabiada Cara muito da hora Essa puxada Sensacional Essa caravan é legal Essa caravan aqui é É um dos carros mais rápidos Que vão andar hoje aqui também Turbão Brabo Olha o tamanho Dessa turbinona Pega o pneuzão Legal demais né Salve Curveiro Olha a firmeza Olha a firmeza Tá cuspindo um pouquinho o combustível Não carrega se não pega fogo Não carrega se não pega fogo Tá hora demais mano Vale isso Não vale caralho Olha o pneu Quem mandou se aquele vim de R88 Tira Devia ter vindo de salsichinha hein Pneuzinho radial O carro primeiro do cara dá três do meu O carro do cara é brabo Vamos mostrar o carro do cara Tá aí o carro do Thiago Olha É brabo mano Você vê que o carro tem roll cage As caixas de roda Aí você sabe que o carro é brabo mesmo Aqui é tudo que dá Curveiros Um dos carros mais rápidos hoje andando E o Opala português Como é que tá? Tá bem né Tá bem né Mas não pra andar com isso aí Mas tá bem O pistãozinho de biela original tá bem Pistão e biela original Tá bom Quantos cavalos vem aí? Vem o 4,5,6 Tudo isso? Caraca Tá no limite aí não tá? Dá pra estourar né Dá pra estourar O cara gosta de brincar com o perigo Deixa aí O limite é quando sai a viera ali O pistão aérea é o limite Dura até quando quer Dura até quando quer Dura, dura Às vezes dura muito Às vezes não dura nada Na verdade às vezes dura pouco Às vezes dura menos ainda Vai lá Manão Boa sorte Toca aqui Tamo junto Que que ele veio falar aí Tiagão Vem falar pra me deixar ele agora na frente Você é louco Boa nada Nossa mano Quanto que girou esse seisão agora? Manda nos comentários Pelo ouvido aí Quantos mil girou esse seisão agora? Quanto que girou? Nem sei mano Fala muito Girou mais de sete Não girou? Girou mais de sete Girou sete e meio Opa Opa Oloco Caraca Ele deu uma rabiada lá no fundo Que loucura Meu amigo Semifinal Semifinal Agora Estudão Cara Vai ser legal de ver Esse opalão aqui É muito brabo E esse aspirado Surpreendeu bastante Impressionante Parece Que O Barbosa Do opal a quatro cilindros Soltou o pé ali Pode ter acontecido alguma coisa Não sei Mas é o que eu senti Ah, isso é muito louco Eita Eita Deu o cara Deu o cara a vandourada Deu o cara a vandourada É curveiros Infelizmente o Barbosa quebrou Não quebrou o seu carro aqui E a cara a vandourada Acabou sendo campeã Da categoria Tudo Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Curva1 Deixe aquele like Para você acompanhar mais vídeos Desse evento Já está aparecendo na tela Para vocês Vamos juntos Um abraço Um abraço Um abraço